Nothing more for you Alô meu povo Minha pova de Cuiabá de Vazia Grande Do Mato Grosso e dessa região inteira Olha, daqui uns dias vai ter show do Eduardo Costa Junto com meu amigo Valtinho Lá na Lua Morena Eu já sou cliente antigo dessa casa Sempre vou de madrugada Porque de dia eu tô dormindo É isso aí gente, um beijo E tem show do Eduardo Costa final do ano Na Lua Morena, espero todo mundo, é nóis Tamo junto, um abraço É isso aí, mais uma vez agradecendo vocês Por essa parceria de sempre Estamos aqui na Amosiva Nós temos uma agenda de parceria Tense com a Amosiva Samba Cuiabá, trânsito de agosto Nós temos também a Joelma Da Baracalipso, 10 de setembro Nós temos também Ana Castela, nós temos Jorge Alagão Mais uma vez E parceria aqui com a casa E também os eventos vão começar na Lua Morena Hoje, por exemplo O Sérgio Mário vai estar ao vivo também Para a Lua Morena Exatamente, o Bésio Mário Clássico sertanejo Rick Renner Que vai estar lá em setembro Aí nesse ano Tem Mato Grosso Matias De Paulo e Paulino A Lua Morena não para Tem um flashback Da Independência, 10 de setembro Foi uma aniversário de Jake Leighton, 7 Flashback você gosta muito Tem que, a Lua Morena diversificando DJ Joril, seu outubro DJ Joril, seu outubro Adão Não para A agravação não para E hoje você vai Chama o repórter por um dia E entrevistar o pessoal Do seu camarote A missão é difícil Mas vou tentar substituir você bem Eu sou o Eduardo Alho Costa Continua o repórter por um dia Para lá E aí meu povo Continuando aqui Vamos Riva Show do Eduardo Alho Costa Tem um destaque Um grande empresário Meu amigo Thiago Garcia Diretor do Coréio Dinâmico Está precisando desse show Thiago Qual que é a moção Não está próximo O grande artista O Eduardo Alho Costa Isso aqui tem uma agenda Complicada Mas veio hoje Quer sua moça Para precisar desse show O Eduardo Alho Costa É único O show dele é maravilhoso E melhor ainda Com as companhias Que estamos aqui 100% Obrigado pelo convite Valdinho Você é um cara de sucesso Parabéns por todos Os seus eventos E esse aqui é mais um Maravilhoso Obrigado Vamos juntos O Colégio Dinâmico Bom bolo O Colégio Dinâmico Vem aí com nova roupagem Uma estrutura nova De 2023 Espero vocês Dá para conhecer Essa nova roupagem Essa nova estrutura E sucesso Metabolologia incrível O Alho Dinâmico E eu continuo aqui No chão do Eduardo Quase a musiva Vem para entrevistar Que o grande empresário É o Tupanários Entra Porque a moça Está perto Uma celebridade Vem assim O Eduardo Costa Muito bom Estar aqui presente No chão maravilhoso Como esse aí Eduardo Costa E com linda música brasileira E com linda música brasileira Tamo junto aí E a distribuidora da hora O forte Cabral da Serra Valeu Distribuidora da hora Sempre bom Para receber todos vocês lá Conto com vocês E eu continuo aqui na musiva No chão do Eduardo Costa Entrevistar essa modeira E para entrevistar essa modeira Natália Medeiros Que está aí Com vários projetos E vai falar Seu próprio projeto Que é a sua loja Natália Closet Que está cheio do show Natália O show está maravilhoso Gostaria de convidar A todos vocês em breve Para a inauguração Da minha loja Natália Medeiros Closet Loja física agora Isso aí Jornalineira Para você E eu continuo aqui No chão do Eduardo Costa A musiva Queria entrevistar Aqui um grande parceiro Do programa Variedades Meu amigo Thiago Bessalem Da construtora Bento Barreto Cheguinho O que você está achando Do show dessa noite maravilhosa Bom tio Eu acho que O show de primeira qualidade Tudo perfeito O Eduardo Costa é o cara Top, top, top Quem puder Se quem quiser Aqui eu achei De primeira qualidade Mas eu pensei Que eu nunca mais ia te ver Não é isso em querer Eu sei uma chance Pra dizer O quanto estava pra chorar O que você está achando A primeira vez E eu te vi Com o frio do coração Bateu a mim e a gente Nothing more for you A primeira vez Fui